O excesso de sódio nos alimentos pode causar obesidade, doenças do coração e hipertensão. Para garantir alimentos mais saudáveis, foi firmado um novo compromisso com a indústria. A ideia é retirar de circulação quase 9 mil toneladas de sódio até 2020. O que temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais tem em comum? No sabor, nada. Mas na composição, o sódio está lá. Presente na tabela nutricional de cada alimento. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o consumo diário de sódio seja de menos de 5 gramas por pessoa. Mas, segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome bem mais, 12 gramas por dia. O sal, quando consumido em excesso, pode causar danos à saúde. Geralmente doenças associadas ao sistema circulatório. E aí envolvendo doenças do coração, doenças dos rins. A pessoa até apresenta um edema, um inchaço nas pernas, nos pés. Então, assim, isso pode ser consequência de um consumo excessivo de sal. Para reduzir a quantidade de sódio nos alimentos, o Ministério da Saúde firmou esta semana o terceiro compromisso com setores da indústria de alimentos. Juntos, querem retirar até 2020 mais de 8.700 toneladas de sódio presentes em temperos, caldos, cereais matinais e margarinas vegetais disponíveis no mercado. O consumidor, ele não vai sentir imediatamente a redução do consumo de sal nos alimentos industrializados. Então, as metas foram pactuadas com reduções gradativas e escalonadas com intervalos de dois anos. Para que o consumidor consiga se adaptar à redução da quantidade de sódio nesses alimentos. Bom mesmo, de acordo com o Ministério da Saúde, é o consumidor fazer opções saudáveis na hora de escolher o que vai colocar no prato. Neste restaurante, por exemplo, a comida industrializada não passa nem perto. No balcão, há espaço somente para hortaliças, grãos, carnes sem gordura e frutas. Alimentos que agradam muita gente. Aqui, o público até forma filas para montar os pratos bem coloridos. Mais do que estética, a preocupação é com a saúde e o bem-estar. Buscar comer mais vegetais, diminuir a quantidade de carnes e gorduras na alimentação, acho que é um bom caminho. Eu não tenho grande peso ao longo de vários anos e me sinto bem, me sinto saudável. Em geral, não tenho problema de saúde. A alimentação saudável, já tem vários estudos comprovando a importância para beleza, saúde. Isso aliado à atividade física também, então é sempre bom. Anteriormente, o governo firmou acordos para reduzir a quantidade de sódio em alimentos como macarrões instantâneos, pão de forma, salgadinhos de milho, biscoitos e maionese. Somados todos os alimentos industrializados, a ideia é que até 2020 estejam fora das prateleiras mais de 20 mil toneladas de sódio. Somados todos os alimentos industrializados.